Governança Corporativa e Perspectivas da Economia para 2016. Esses foram os temas debatidos ontem no primeiro Fórum Empresarial. O encontro é promovido pela Unifev, conveniado a FGV, com a participação de professores da Fundação Getúlio Vargas e empresários locais. Nada melhor que uma roda de conversa para abordar um dos assuntos mais discutidos atualmente no país, a crise. Este foi o Fórum Empresarial Governança Corporativa e Perspectivas da Economia para 2016. Cerca de 200 convidados, entre empresários, estudantes e comunidade, participaram do evento organizado pela Unifev, que desde 2009 é conveniada a FGV, a Fundação Getúlio Vargas. São dois temas de grande importância nos dias de hoje. O primeiro deles, a economia e as perspectivas. O que isso traz de cenários para as empresas? E o segundo tema, como isso impacta na organização das indústrias. A gente sempre gosta de dizer assim, empresa que não está organizada é uma empresa que sofre mais com a crise. Em foco, a atual situação econômica brasileira, que por sinal, não vai nada bem. Se em 2015 muita gente sentiu no bolso a crise, 2016 promete ainda mais. Este economista e professor da FGV acredita que neste ano o PIB, que é o produto interno bruto, deve ter uma queda de 3% em relação ao ano passado. Nós temos dois anos de recessão profunda, que já colocou no mercado 10 milhões de desempregados, e que vai se agravar a partir de agora. Por quê? Nós não sentimos muito ainda a crise econômica, porque grande parte desses desempregados ainda estão com seguro-desemprego. Então eles estão ainda consumindo, estão pagando suas contas, suas prestações, e está girando. A partir de agora, esse seguro-desemprego vai começar a acabar, certo? E a partir daí, então, essas pessoas, sem encontrar novas colocações no mercado, vão diminuir sensivelmente a sua demanda e possivelmente vão atrasar os seus compromissos com o sistema financeiro, o que vai impactar bastante a economia. E durante o bate-papo foram apresentados diversos gráficos aos participantes, mostrando o cenário econômico, entre eles a taxa de desemprego no Brasil. Hoje ela é de 8%, mas até o fim deste ano, de acordo com os especialistas, ela deve chegar a 10%. E para que o Brasil volte a crescer, os economistas disseram que as empresas precisam reagir. Mesmo que a crise seja passageira, sobrevive aquela que se preparou. As empresas precisam fazer o trabalho de casa. Primeiro, ficarem enxutas. Nós não podemos ter uma empresa com excesso de custos. Então eu preciso continuamente cortar custos. Ponto um. Ponto dois, organizar a estrutura e ter o seguinte, uma boa descrição de cargos para evitar que as fraudes ocorram. É, alternativas para segurar as pontas sempre são bem-vindas, já que as expectativas de melhoras só a partir dos próximos anos. Eu acredito que a partir do segundo semestre, a situação começa a amenizar e o crescimento a partir de 2017, mas ainda um crescimento bem pequeno. A roda de conversa foi formada pelos dois professores da FGV, pelo assessor da Superintendência Regional de Varejo e Governo do Banco do Brasil de Votoporanga e por dois empresários, um ligado ao setor supermercadista e outro voltado à indústria de carrocerias. Para eles, iniciativas como esta da Unifev contribuem para a troca de experiências e, acima de tudo, aliar a teoria acadêmica com a prática do mercado. O mais importante disso tudo é que o jovem não está vivendo para 2016, ele está se preparando para uma carreira longa. Cada um vem colaborar com um pouquinho do seu dia a dia, com um pouquinho da sua história, do seu crescimento e hoje o assunto é sobre perspectivas, né? É o que todo mundo tem procurado, as perspectivas e oportunidades. Então nós vamos contribuir um pouquinho com o que conhecemos, o que entendemos e ver o que podemos colaborar com todos esses estudantes e o pessoal que vem assistir. Este foi o primeiro fórum empresarial promovido pelo Centro Universitário de Votoporanga. Mas não deve parar por aí, não. Outros já estão sendo programados. Nós já estamos com um projeto para o segundo fórum. Esse é só um projeto inicial, um piloto, né? Esse primeiro fórum, mas que certamente terá continuidade num programa de divulgação desses trabalhos que a gente está fazendo em conjunto com o empresário da nossa região. Tudo para contribuir ainda mais para o avanço de Votoporanga e região e aliar o estudo à prática. Fundamental para a gente trazer para o nosso público, né? Sejam eles empresários ou alunos, né? De nossos cursos, mostrar que, assim, esse papel, essa realidade, né? Que a gente está passando e que há saídas, né? Existe otimismo, né? Isso daí é fundamental. Nós tivemos hoje um tema atual que todas as empresas, não só da região, mas a cenário nacional está passando por momento, né? E nós temos várias óticas do mesmo problema. Então, acho que iniciativas como essa são muito boas. E a Unifev oferece diversos cursos da FGV. São 12 opções de MBA, tanto presenciais quanto na modalidade online. Além disso, para você que já concluiu o ensino superior e quer estar ainda mais preparado para o mercado de trabalho, pode fazer o pós-ADM FGV. Uma pós-graduação para quem deseja adquirir habilidades gerenciais. Outras informações a respeito desses cursos, você tem no 3405 9985. Outras informações a respeito dos cursos, você tem no 3405.